Que bom tá com você, andando pela estrada do amor Tão bom te merecer e ver o sol nascer depois se pôr O sal, a brisa e o mar, a força do olhar e ser feliz Sem medo de errar, brincar de festejar você em mim Já senti o que será meu lar Vou por aí, caminhar, cantar Continuar, vou me entregar Se permitir no íntimo mergulhar Que bom tá com você, andando pela estrada do amor Tão bom te merecer e ver o sol nascer depois se pôr Que bom tá com você, andando pela estrada do amor Tão bom te merecer e ver o sol nascer depois se pôr Oh, 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 oh Que bom tá com você, eando pela estrada do amor Tudo que brilha Tudo que sai do mar é bom Tudo que brilha Tudo que sai do mar é bom Tudo que brilha Tudo que brilha Tudo que sai do mar é bom Tchau 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 Obrigado.